É o Dieguinho que vai gostoso e com carinho É o Kevin Sonny, o cachorro dela Tava me apaixonando por essa pilantrinha Ela finge que ama e paga de santinha Dentro do meu quarto ficou toda molhadinha Vou falar que te amo e tu abaixa pra calcinha Vou falar que te amo e vou te chupando todinha Vou falar que te amo e tu vai ficar cabadinha Vou falar que te amo e eu tô mentindo, menina Eu sou artista, pouca de capacita, deita com a pote na pote Eu já sofri por amor, eu não sofro mais agora O tu vai tu, me pisar no topo do cara Pisar no topo do cara, do topo do cara Jovem, titi, titi, titi na minha cama Jogue essa roupa e tá na minha direção piranha Sabe que é certo, tu não tá gostando da prova E no outro dia liga e fala que me ama Tava me apaixonando por essa pilantrinha Ela finge que ama e paga de santinha Dentro do meu quarto ficou toda molhadinha Vou falar que te amo e tu abaixa pra calcinha Vou falar que te amo e vou te chupando todinha Vou falar que te amo e tu vai ficar cabadinha Vou falar que te amo e eu tô mentindo, menina Eu sou artista, pouca de capacita, deita com a pote na pote Eu já sofri por amor, eu não sofro mais agora O tu vai tu, me pisar no topo do cara Pisar no topo do cara, do topo do cara, do topo do cara Jovem, titi, titi, titi na minha cama Joga essa roupa e tá na minha direção piranha Sabe que é certo, tu não tá gostando da prova E no outro dia liga e fala que me ama Tava me apaixonando por essa pilantrinha Joga essa roupa e tá na minha direção piranha Sabe que é certo, tu não tá gostando da prova E no outro dia liga e fala que me ama E no outro dia liga e fala que me ama